Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Amo Teu mover em mim Às vezes dói e eu não entendo Mas quando olho para trás Eu agradeço E das minhas vitórias Eu não esqueço Quebra o vaso E faz-me de novo Quero ser fruto O Teu renovo Molda a minha vida E faz-o a vontade Me ensina a viver Em santidade Mas de Ti E menos de quem sou Vive em mim Apesar do que sou Muda tudo E faz-me de novo Quero ser fruto Quero ser fruto Ser fruto Do Teu renovo É Senhor Mais uma vez estou aqui Que diminua eu E Tu cresça e apareça na minha vida Faz de mim um vaso Um vaso Um vaso de valor Amo Teu mover em mim E às vezes dói E eu não entendo Mas quando olho para trás Eu agradeço E das minhas vitórias Eu não esqueço Quebra o vaso E faz-me de novo Quero ser fruto Quero ser fruto Do Teu renovo Molda a minha vida E faz-o a vontade Me ensina a viver Em santidade Mas de Ti E menos de quem sou Vive em mim Vive em mim Apesar do que sou Molda tudo E faz-me de novo Quero ser fruto Do Teu renovo Amor só Amor só Aleluia Aleluia Glorifica o nome do Senhor nessa noite Quero ser fruto do Teu renovo Tem muitas vidas sendo renovadas aqui Aleluia Que Ele venha fazer de nós um vaso Cheio da Tua unção Glória a Deus Aleluia